Como que eles vão me deixar Não dá mais pra conviver Para estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Que eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Esse jogo de caprichos Do teu modo de pensar Me diga de verdade O que cê diz comigo Se sou teu amante ou apenas amigo Quero me convencer se ficou Já nem sei Alguma coisa boa do amor que eu te dei Me diga se mentias quando me abraçavas Se eu me dar teu corpo depois me enganava Se os teus caprichos e sonhos são feios Já não me interessas com teus evaneios Muitas vezes me arrependo E outras me deixam levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não me deixam Já não sei mais o que faço Não sei se é desejo, paixão ou loucura Com um mal tão grande Que não tem mais cura Porém te asseguro que é Chega da hora Nem que ficas comigo Então vais embora Teu jogo acabou Sufoquei Meus anseios Já não me interessas Com teus evaneios Valeu, galera! Sucesso 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 Obrigado.